Amado Espírito Santo, vinde depressa em meu socorro, tu que sabes de minhas carências, de minhas fraquezas, tu que sabes tudo de mim, visitai-me com vossa luz, vossa força, vosso calor, para que eu possa entender e viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Deus humanado, que nos é trazida em seu Evangelho por São Mateus, capítulo 22, dos versos 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto do Evangelho nos convida a um questionamento profundo, pessoal. Se Jesus diz, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, podemos nos questionar. Será que meu coração tem amado este Deus, Jesus Cristo, Deus o manado? Porque se eu não amo Jesus Cristo, é bem evidente que não amou o Pai também que o enviou. Será que eu tenho amado Jesus com todo o meu coração? Ou penso que o amo, mas estou apenas ligada em sentimentos? Quando tudo está bem, louvo, bendigo, agradeço, enfim. Tudo do bom e do melhor. Mas quando as coisas me contrariam, quanta distância, quanta má palavra, quanta vontade de abandoná-lo. Precisamos perceber a diferença do amor com o afeto. Com o sentir-se bem, com o sentir-se bem, com o sentir-se bem, com o sentir-se bem, com o sentir-se bem. O amor é muito além que todas estas situações. Amar, amar é ir muito além. O modelo do amor é o sacrifício de Jesus, que se deixou sacrificar com extrema brutalidade por amor. Ele não estava se sentindo bem e nem estava gostando da situação, mas manteve-se firme no amor, porque dependia deste amor a nossa salvação. Amar a Deus de todo o coração é ter momentos, sim, de afeto, de carinho, mas a exigência do amor é muito além de tudo isso. Amá-lo com toda a tua alma. O que é a alma? É a nossa capacidade de raciocínio. É a área que é o sopro de Deus em nossa vida biológica. Capacidade da liberdade, da vontade e da inteligência. Amá-lo com toda a alma, o esforço para conhecê-lo, o esforço para desejar sua palavra. E na liberdade tão preciosa que Deus nos deu fazermos e termos a firme decisão de amá-lo acima do que podemos entender, o que podemos ter como vontades e etc. E de todo o entendimento, Senhor, que a tua luz venha sobre nós, para que possamos primeiro despertar para o sentido verdadeiro do significado, da importância e do que é o amor, para depois poder direcioná-lo inteiramente a ti em todas as áreas do nosso ser. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Diz Jesus, amarás teu próximo como a ti mesmo. Nós não queremos nenhum mal para nós. Ficamos indignados e revoltados quando alguma injustiça nos cerca, nos amedronta, quando alguma injustiça nos fere. Então, se não queremos para nós, não devemos também querer ou desejar para os outros. Perdoa-me por tantos sentimentos que confundem o amor. Perdoa-me, Senhor, e ensina-me com a força do teu Santo Espírito a amar-te integralmente e desejar sempre estar em teus caminhos e tua vontade. Amém. Amém.